Só surpresa boa no INSS até agora. Vamos atualizar? Me acompanha nesse vídeo, você que ficou interessado ou ficou interessada. Vamos até o final. E não esqueça de compartilhar com as outras pessoas. Vamos olhar aqui pelo lado positivo da coisa. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse canal. Quero agradecer o carinho de todos deixados aqui nos comentários. Pedir para você participar deixando o seu comentário. Deixar aqui a sua dúvida, a sua sugestão para poder voltar em outras oportunidades. E é claro, fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal. Inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, vocês não vão pagar nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Segunda a segunda, sábado, domingo, feriado. Enquanto eu tiver saúde, vou estar aqui. E espero de coração estar ajudando vocês que compreendam o que está acontecendo. Então conto com a sua participação. Vamos lá, começando aqui. Primeira informação para vocês de hoje. Apesar da emenda da Constituição de transição para o novo governo ter, no caso, 6,8 bilhões de reais. O salário mínimo para 1.320 reais. O pessoal até criticando. Aumento de 18 reais. Lembrando que o aumento do Bolsonaro era bem menor que isso. Uma forte liberação de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, exatamente nos últimos meses do ano passado, resultou em um impacto fiscal maior do que o previsto. Graças a Deus as pessoas começaram a receber mais do INSS, mesmo que de forma artificial, sem controle. Isso é o que aconteceu, visto aí que vários benefícios sociais e também trabalhistas como o seguro-desemprego, o abono PIS-PASEP, o benefício de prestação continuado, o BPC-LOAS, o INSS, entre outros, também são atrelados ao piso nacional. O valor do salário mínimo, então devem ser corrigidos. Eles estão aumentando o salário mínimo para 1.320 reais em maio e vão recuperar a regra do salário. Então, além da reposição inflacionária, que terá um crescimento com o produto interno bruto. O salário hoje, se tivesse não sido interrompido lá em 2019, a questão de aumentar com o produto interno bruto, o salário mínimo precisa subir de acordo com o crescimento da economia, que equivale ao aumento do PIB do Brasil. Então, para que isso aconteça, nós teríamos hoje um salário mínimo de em torno de 1.500 reais, mais ou menos. Mas essa política foi interrompida, infelizmente, pelo governo passado. Então, foi instituído esse grupo de trabalho. Nós lembramos que em 2007, durante o primeiro governo do atual presidente, foi pactuada uma política de valorização que foi abandonada, infelizmente, em 2019, que previu reajuste com o salário mínimo e o índice nacional de prestação ao consumidor, o PIB de dois anos. Como eu disse, se tivesse continuada essa política, hoje nós teremos cerca de 1.300, 1.500 reais de salário. Segundo o Departamento Intersindical Estatístico de Estudos Socioeconômicos, isso de agora de janeiro de 2023, esse salário teria que ser bem maior, chegando aí na casa dos 6 mil reais, para que pudéssemos ter, de acordo com os preços, hoje, algo suficiente para uma vida digna. Agora, informação boa, como eu disse para vocês, a respeito do imposto de renda. Pessoas preocupadas aí, também pelas redes sociais, foi confirmado o reajuste da tabela do imposto de renda, segundo informações, a isenção, que era de 1.903 reais. Então, essas pessoas que recebiam benefício do INSS até um salário e meio, elas não vão pagar imposto de renda, porque aumentou, foi feita uma medida provisória, uma MP, ou seja, vai ter validade imediatamente para esse ano, 2023, a isenção do imposto de renda a partir de 2.640 reais. Então, para quem ganha até dois salários mínimos, vai surgir essa situação, que vai progredir até chegar aos 5 mil reais de isenção. A falta de correção da tabela nos últimos anos fez com que, em 2023, pessoas que recebem um salário mínimo e meio fossem pagar imposto de renda pela primeira vez. Então, uma dor de cabeça a mais, tem que declarar o imposto de renda. A última atualização foi em 2015, com o valor do salário mínimo de 1.302 reais, quem ganha até um salário mínimo e meio acima, portanto, da faixa de isenção. Então, a correção da tabela do imposto de renda é um dos pontos centrais aqui que nós vamos trazer para vocês, que estão fazendo. Então, eles vão começar a isentar o imposto de renda a partir de 2.640 reais, o que é uma surpresa muito boa. Eles vão ir progredindo até a isenção de 5 mil reais. Então, quando se discute imposto de renda, as pessoas que recebem até 6 mil, proporcionalmente, vão receber mais. Vamos continuar com notícia boa. Nós sabemos que, apesar de todas as iniciativas dos governos passados, para que o INSS consiga diminuir essa fila, pessoas aguardando aí, só tem um jeito, que é através de contratação de funcionários. O ministro da Previdência Social, ele falou mais uma vez sobre a necessidade de reforçar o quadro de servidores do INSS, dessa vez, em fala recente, a respeito do cargo de médico-perito. Segundo o ministro, o novo concurso de carreira, uma surpresa aqui, que não estava sendo esperada, e ele é necessário e já está no radar. Eles têm algumas filas que são consideradas absurdas, entre elas, a fila de quem precisa de atendimento de perícia médica do INSS. Eles vão fazer multirão. Nós vimos aí a partir de março, depois eu explico mais sobre esse assunto, começando aí pelos estados com maior contingência, principalmente aí como o Nordeste, a principal ação a se fazer. Agora, questionado a respeito de contratar mais médicos-peritos, ele diz que sim, e tem que preparar um concurso que não é realizado há mais de 10 anos. Na prática, a metade do efetivo inicial é necessário mais peritos. Tem cerca de 3 mil médicos hoje, para atender em todo o Brasil, no INSS, precisaria, no mínimo, mais 3 mil médicos. Então, a declaração foi dada no programa da Bandeirantes, os servidores, uma iniciativa que está sendo pedida há muito tempo, para que a eficiência adequada da execução do serviço de perícia possa ser reestabelecida, para que a fila de espera por atendimento possa ser reduzida a um patamar considerável, aceito e, é claro, persistir a programação aí, para que seja reestabelecido os funcionários dentro da Previdência. Então, a expectativa era de um quantitativo de vagas que fosse autorizado para concurso que fosse destinado ao cargo de perito. No entanto, isso não aconteceu. Vocês viram aí no edital de 2022, com apenas para técnico da Seguridade Social, em nível médio. Agora, tem mais. Então, além da surpresa aí, afirmando o ministro que eles vão fazer concurso para peritos médicos do INSS, nós vimos aqui, pode ser um edital de concurso que será ainda esse ano. Apesar da informação divulgada na Associação de Servidores Públicos que representam os funcionários do INSS, durante a comemoração dos 100 anos da Previdência, que foi no final de janeiro, foi confirmado um discurso de nova seleção. Exatamente, eles percebem que o momento agora é de resgate da própria recriação do Ministério da Previdência, demonstra a importância que eles têm dado para a instituição no atual governo. Ainda durante essa transição de governos presidenciais, foi divulgada a informação de um estudo acerca da possibilidade de um novo concurso. Uma pauta aí que eles estão fazendo, a Associação de Funcionários do INSS, o novo ministro da Previdência, o Carlos Lupe, afirmou a convocação, não de mil, mas de quatro mil novos funcionários. Segundo publicação, serão chamados, mil aprovados na seleção, em seguida, serão convocados de dois a três mil novos aprovados dentro do mesmo concurso. Além disso, vale lembrar que, infelizmente, no edital de concurso para funcionários do INSS 2022, não tinha vaga para analista do seguro social, que exige nível superior na solicitação que foi enviada. Eles pedem 1.571 novos cargos para nível superior. Então vamos lá, concurso que teve em 2022, nível médio, analista da Seguridade Social. Vamos chamar, ao invés de mil, quatro mil. Surpresa ótima, excelente. Além disso, já tem previsão para concurso de médico-perito do INSS, pelo menos aí, inicialmente, três mil. Foi confirmado em discurso aqui. E agora, a surpresa recente, agora, para fevereiro, nós temos essa informação de que haverá também concurso para nível superior dentro da previdência social, algo que não aconteceu no ano passado para que possa, portanto, preencher as vagas necessárias. É lógico que algumas iniciativas agora, como a volta de pagamento de bônus, vão ter que ser tomadas até solucionar essa questão, mas só a surpresa boa nós vemos aí. Menos imposto para você pagar, fica despreocupado, protegendo primeiro aqueles que são de baixa renda até dois salários, vai ficar livre de pagar imposto de renda, fique mais tranquilo. E, é claro, consequentemente, com as faixas etárias, quem ganha mais também vai ficar com menos imposto, querendo elevar essa isenção até cinco mil reais. e também aqui a contratação de funcionários nível superior, perícia, novos médicos peritos do INSS para acabar com essa fila e, é claro, esse novo concurso de nível superior e agora a surpresa que nós tivemos, a contratação de mil dessas pessoas que já passaram em concurso, vão chamar mais três mil, são quatro mil funcionários. Vamos ver agora os próximos anúncios e eu vou trazendo aqui para vocês, por enquanto, só notícia, só surpresa boa, deixe seu comentário, a sua participação para que eu possa trazer mais informações para vocês, fiquem atualizados do que nós vamos ter dentro do INSS nesse ano de 2023. Eu espero estar trazendo mais informações que a ajuda vem por aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não é inscrito ou não é inscrita já aproveita a oportunidade, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.